Glória a Deus Quero compartilhar a palavra que se encontra em Mateus capítulo 7 versículo 13 Você acompanhe, leia a palavra porque a palavra vai trazer vida Glória a Deus, que Deus venha nos abençoar É uma palavra poderosa, uma palavra que vai trazer cura nesses dias tenebrosos que estamos vivendo E uma decisão que temos que tomar a cada dia em nossas vidas Se encontra em Mateus capítulo 7 versículo 13 que diz As duas entradas Diz assim a palavra do Senhor Entrai pela porta estreita, larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz para a perdição E são muitos que entram por ela Porque estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida E são poucos os que acertam com ela Ao momento que nós estamos vivendo nesses últimos dias na terra Precisamos tomar decisões a cada dia E temos uma oportunidade aqui De entender que o Senhor está no controle de tudo E que tem uma porta larga e uma porta estreita E nós temos a opção de entrar por esta porta larga Ou entrarmos pela porta estreita A porta larga é bem fácil o mundo dizer que a porta larga é prazerosa Que a porta larga vai trazer um prazer Mas isso é mentira A porta estreita é que nos dá certeza que nós estaremos com Cristo A porta estreita tem que ter renúncia A porta estreita tem que ter luta diária Nós precisamos entender que ao momento de tomarmos a decisão Ao momento de nós tomarmos a decisão Ou nós entramos pela porta larga Que conduz a perdição A porta larga que conduz, aleluia A maldição eterna Mas também tem a porta estreita Que nos conduz a salvação eterna E essa porta estreita ela é dolorosa Essa porta estreita às vezes nos traz dores Incertezas Mas eu quero aqui ser um canal de Deus sobre a tua vida E dizer Continua caminhando ao rumo da porta estreita Porque a porta estreita, aleluia Vai te trazer uma salvação, um alívio E esse alívio não é momentâneo A porta larga está aí no mundo Trazendo a bebedice, a prostituição Trazendo maldições a cada dia Mas a porta estreita Essa porta estreita vai nos levar ao encontro com Cristo É difícil Eu sei que não está fácil Mas eu quero te dizer que Jesus estando no barco Tudo é mais fácil Entrega a sua vida para Jesus Deixa Jesus conduzir a sua casa Deixa Jesus conduzir os seus sonhos Nós precisamos entender Que nesses últimos dias O Senhor está chamando homens e mulheres Para tomar a decisão E nós precisamos tomar essa decisão É já Não é para amanhã É agora Nós precisamos tomar essa decisão É agora Se você está vendo esse vídeo Se você através do canal Ebenese Tenha certeza e a convicção Que Deus espera a sua decisão Aleluia As duas entradas A Bíblia vai dizer que nós estamos Nos últimos dias vendo sinais Das coisas que estão acontecendo Nós estamos vendo a Bíblia se cumprindo E isso nos traz a convicção E a certeza que Cristo está às portas Mas para que nós possamos ver A face gloriosa de Jesus Nós precisamos Aleluia Atentar a sua palavra Seguir a sua palavra Que nos traz a vida eterna E a palavra está dizendo de duas portas E nós estamos vendo o mundo Perseguir a igreja Perseguir a palavra Querendo calar os profetas Mas enquanto houver homens e mulheres de Deus Que busca a face adorada de Deus Que busca a cada dia Apresentar-se a Deus Buscando esta palavra Para transmitir aos corações Ainda há esperança sobre esta terra A nossa nação pertence ao Senhor A nossa nação pertence ao Rei dos Reis E essa porta Essa porta que o profeta está dizendo Que o Mateus está falando Ele está dizendo uma porta estreita Entrai pela porta estreita Ele está dizendo Entrai pela porta estreita Não está dizendo Entrai pela porta espaçosa Não, a porta estreita Porque a porta estreita Vai nos conduzir ao caminho do Senhor Larga é a porta espaçosa O caminho que conduz para a perdição E são muitos que entram por ela Aleluia Mas como nós podemos correr Mas como nós podemos correr Dessa porta Larga Dessa porta espaçosa É buscar a palavra É buscar ao Senhor a cada manhã Porque esta nação A minha vida O nosso povo pertence ao Senhor E o Senhor está nos dando a direção O norte na sua palavra E Ele está nos dizendo Que a porta estreita É a porta estreita Que nos leva ao caminho de vitórias Porque a porta larga Tem derrubado muito homens e mulheres Muitas pessoas têm entrado Por essas portas E têm perdido a graça A unção A comunhão com o Senhor Muitas pessoas têm deixado de sonhar Muitas pessoas têm deixado De ministrar a palavra Muitas pessoas têm deixado De caminhar na presença do Senhor Porque já misturou o santo Com o profano Quer estar na porta estreita Também quer estar na porta larga Não, não, não tem esse negócio Ou vai para a porta estreita Ou fica na porta larga Não há dois termos aqui Não há dois caminhos Há somente um caminho Que leva a Cristo Jesus E as pessoas O mundo tem perdido A conexão com Deus E tem achado Que misturar as coisas do mundo Trazer as coisas profanas E tentando misturar com as santas Ganhando Levando as pessoas A entender que não importa Qual é a porta Que você esteja É mentira Tem somente uma porta Essa é a porta estreita É a porta estreita Que o apóstolo Paulo Conduziu a sua vida Foi pela porta estreita Que Daniel Cedraque Mesaque Abidinego Conduziu a sua vida E nós precisamos Conduzir as nossas vidas Pela porta estreita Não importa Não importa o que você esteja Vivendo nesse exato momento O que importa É você estar na presença Do Senhor Porque quando nós estamos Na presença do Senhor O Senhor nos traz O Senhor nos traz vigor O Senhor nos traz paz O Senhor nos traz certeza Então você tem que escolher Aleluia Qual é a porta Qual é o caminho Que você vai seguir Qual é a estrada Que você vai seguir Sabendo que eu preciso dizer Para você Que todas as duas estradas Ou portas Ou caminhos Vai ter um final E a porta estreita É a salvação eterna Está com Cristo Na Nova Jerusalém E a porta larga É perder a sua salvação E está no fogo eterno Nós temos que escolher Você tem que escolher A renúncia faz parte Da minha vida E da sua vida E nesses últimos dias Não teve tanta clareza E tanta certeza Dessas duas portas As pessoas quando dizem Que é para renunciar Ou que é para deixar Algo mundano Eles preferem dizer não E entrar pela porta larga Porque a porta larga Tudo é permitido É, tudo é permitido Na porta larga Tudo é permitido Muitos têm entrado Por essa porta larga Por essa estrada larga Porque ela traz satisfação Para o seu corpo Mas isso é momentâneo Mas a porta estreita Traz um gozo E esse gozo é eterno Na presença do Senhor E nós precisamos A cada dia Vigiar e orar E atentar pela palavra Porque tudo está se cumprindo E Jesus virá buscar O seu povo Virá buscar a sua igreja E não adianta O mundo querer calar A igreja de Cristo Ou querer calar Os profetas Ou querer tirar A veracidade A santidade Desta palavra Porque é impossível De isso acontecer Porque Cristo vela Pela sua palavra Aleluia Então esta mensagem Que eu quero trazer Aos nossos corações Que você está no caminho Da porta estreita Está doendo Talvez a sua oração Ainda não foi respondida Talvez você ainda Não foi reconhecido Talvez ainda você Não ganhou uma oportunidade Mas continua na porta estreita Porque vai chegar O teu milagre Vai chegar A tua resposta Vai chegar Aleluia Tudo aquilo que você Tem colocado Diante do Senhor Porque a porta estreita É processo É no tempo de Deus A porta estreita Não acontece De um dia para o outro Não É preciso Entender e compreender Que tudo está Nas mãos do Senhor E tudo no seu tempo Ele vos entregará A porta larga O caminho espaçoso A estrada larga Pelo contrário Tudo é mais fácil Tudo é entregado De mão beijada Mas tem um preço E esse preço É você Estagnar O seu acaso O seu ministério Então não vá Não dê ouvido A lobos Não dê ouvido A falsos ensinos Não dê ouvido A falsos profetas Que estão dizendo Aqui Por aqui é melhor Por aqui é mais fácil Não O caminho estreito É doloroso É demoroso Não, não Não vá Por esse caminho Não vá Por essas ideias Fique na sua posição Fique no caminho estreito Na porta estreita Porque o seu milagre Vai chegar Aleluia Porque estreita É a porta E apertada É o caminho Que conduz para a vida E são poucos Os que acertam com ela Que nós possamos Conduzir Os nossos caminhos Na presença do Senhor Deixa Deus fazer A vontade dele Sobre a tua vida Deixa Deus fazer A vontade dele Sobre a tua casa Sobre o teu ministério Tudo aquilo Que Deus tem Para mim E para você No tempo certo Vai acontecer E muitas das vezes Nós não estamos Querendo pagar o preço Para esperar Não queremos Dar ouvido Aleluia A palavra Não queremos Dar ouvido Aos ensinos Verdadeiros A sã doutrina A palavra rema Porque a palavra rema Fala Que pecado É pecado E ponto final A palavra rema Diz que nós temos Que rejeitar As coisas deste mundo A palavra que nos conduz Diz que pecado Sempre é pecado A palavra rema Diz que não existe Pecadão E nem pecadinho Tudo é pecado E pecado É aquilo que nos separa Da presença Do Senhor Então fique Na posição Continua pelo caminho Estreito Continua pelo caminho Estreito Continua caminhando Na presença do Senhor Continua caminhando Tendo esta palavra Como a sua bússola diária Tendo esta palavra Que vai trazer a resposta Em tudo aquilo Que você precisa Sobre a tua vida Que nós possamos Orar mais Que nós possamos Dizer para o Senhor Assim Senhor Faça a tua vontade E não a minha Senhor conduz o meu caminho Não deixa eu conduzir O meu caminho Senhor me leva Aonde o Senhor Quer que eu chegue Senhor me conduz A minha casa O meu casamento O meu ministério Porque tudo é teu É o Senhor Que opera É o Senhor Que me leva A cada dia A intimidade com o Senhor Então entrai Que o Senhor Que vos apresenta O meu casamento com o Senhor Que é a salvação Que é a salvação eterna Em nome de Jesus Que Deus te abençoe E te guarde Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Obrigado.